Em reunião com ministros e deputados federais, o presidente Michel Temer pediu que os aliados rebatam as críticas ao governo e defendam e repitam os números positivos da economia. Entre eles, Temer citou a queda dos juros, a recuperação da produção industrial e os novos postos formais de emprego. Michel Temer tomou o café da manhã com 19 ministros e 17 deputados no Palácio do Planalto. No discurso, o presidente não citou o procurador-geral Rodrigo Janot nem nenhuma das investigações de que é alvo. Aos convidados, afirmou que o governo não enfrenta problemas. Não temos problemas no governo, não temos problemas entre os ministros, não temos problema dos ministros com o governo. Nós temos uma harmonia absoluta. Temer pediu aos aliados que rebatam opiniões negativas à gestão dele como uma ladainha. Incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, e onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas e muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. O presidente ainda insistiu na necessidade de aprovar a reforma da Previdência e declarou que a população compreende as medidas adotadas pelo governo. A corrente popular não é em nosso desfavor. Penso eu que é em nosso favor. Ou se não é a nosso favor, ela compreende o que está acontecendo. Na última pesquisa Ibope, divulgada no fim de junho, Temer foi reprovado por 70% dos entrevistados. Temer foi reprovado por 70% dos entrevistados.